Fly leva a advertência e Pryor se revolta. Gabi cai no choro ao lembrar do namoro com Guilherme. Gisele briga com Marcelo e diz que quer sair do programa. Pryor critica a postura de Fly Slane após voltar de paredão. Isso e muito mais agora no Informe BBB. Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar, que a minha e a sua é a nossa dose diária da vida alheia. E bora então, gente, começar a falar um bocadinho, pelo menos, dessa festa da Thelma, que deu o que falar, gente. Muitas tretas, muitas falsidades, muito choro, mas muito choro mesmo, tá, gente? E olha, muitas situações complicadas aconteceram. Então bora começar, então, falando lá da... E foi animada, né? Parecia que o carnaval tinha voltado, gente. A Thelma lá toda feliz, aquele figurino. E aí, gente, bem no comecinho mesmo, a mãe, tadinha... A mãe não. A Marcela Judieira, gente, ela estava lá tentando comer, mas as lágrimas não deixavam, tá, gente? E eu vi até... Nós vimos lá uma mensagem do público mandando lá, né, no Twitter, falando assim... Alguma coisa assim, não chora, porque a gente cria filho pro mundo. E ela estava chorosa, gente, lembrando do Daniel, olha só. Calma, Marcela, ele deve estar bem. Olha lá que legal, você é uma mulher empoderada. Vamos dançar, vamos ser felizes, aproveita. Começou, então, dizendo a sua grande amiga do peito, a Thelma, né, e a dona da festa. E mesmo com todo o incentivo lá da Thelma e também das outras amiguinhas pra Marcela, né, melhorar o astral dela. Não, gente, a Marcela, ela preferiu, então, ir pro quarto pra poder chorar um cadinho, as pitangas, né, e lembrar do seu amor aqui fora. E durante a festa, gente, o Prior estava ali conversando com o Babu e ele começou a criticar mais uma vez, né, não é a primeira vez. Ele começou a criticar a postura da Fly Slane, principalmente depois que ela voltou desse paredão. Ou seja, ela voltou com todo o gás, voltou, né, gente, com sangue no zóio, voltou a se sentir, gente, a vitoriosa. A Slane vai ganhar, gente. Ai, que sonha, fia. Ai, você acordou e caiu na cama, né? Olha só o que foi que o Prior disse. Babu, a Ivy fica jogando pros dois lados. A Mari fica perto da Fly, mas ao mesmo tempo não fica. A Fly tá batendo no peito, se parecendo que já ganhou esse negócio aqui. A Fly tá soberba demais. Mas eu falei isso pra ela ontem, menos, fia, menos. Uma coisa é comemorar na dela, outra coisa é ela querer provocar. Mas ela tá doida pra provocar, então vai se perder. Olha, gente, ele tá certíssimo. Tem gente que vai falar, ai, mas você gosta de elogiar o Prior. Gente, mas tem como não? Entendeu? A Fly Slane, sim, ela tá soberba demais, ela tá se sentindo demais. Uma mulherzinha insuportável que causou muito na festa que daqui a pouco a gente vai falar. Então, o Prior tá certo. Não tem como dizer que não. Prefiro falar da Fly cantora, Prior. Comentou então o Babu e logo em seguida o Prior foi e completou dizendo o seguinte, olha lá. Eu já dei a letra pra ela, fiz minha parte. Mas as pessoas têm que errar aqui dentro. Eu não falo mais nada, mais nada, pra Fly Slane. Você tá me ouvindo, né, Babu? Vai na. Tá certo, tem que falar mais nada mesmo. Deixa a mulher se, sabe, fazer, se jogar, se sentir. Deixa ela, fio. Não precisa, não. Ela é adulta. Ela sabe o que ela tá fazendo. E ela vai vencer, né, gente? Não é nada. Ai, meu Deus do céu. Tão preparado, gente, agora pro momento chororô? Ai, gente, olha. Esses dias eu tava falando que a Gabi, ela tava assim apagadinha, que ela sumiu, que ninguém nota mais a bichinha, que não sei o quê. Não. De repente, ela resolveu então surgir, sabe, assim, tirar do fundo do baú um assunto que eu achava, né, que já estava morto e enterrado, né? E ela foi lá, gente, choramingar, a Gisele foi acalmar a bichinha e ela foi lembrar de tudo o que aconteceu com ela, o Guilherme, a Bianca, a Boca Roça, que, ó, já sumiu de lá há muito tempo, o Guilherme também, gente. Aí ela tava chorando as pitangas, olha lá. Ah, eu não quero mais passar por isso, não, amiga. Não quero, não, amiga. Dói demais, sabe? Eu já decidi, eu vou ficar sozinha na minha vida. Ai, gente. Lamentou então a Gabi, gente. Muitas lágrimas, mas muitas lágrimas, gente. Como ela é atriz, né? Eu fico pensando assim, meu Deus. Impressionante, Gabi. Gabi, olha pra mim. Espero de verdade que lá no futuro, quando você sair de lá, você assista aqui. Como você é atriz, cara. Atriz. E aí, gente, depois dessa lamentação toda, que teve até mais, a Gisele foi e disse o seguinte pra poder consolar a moça. Olha lá. Eu, às vezes, também penso, Gabi, que nada dá certo pra mim, que eu quero ficar sozinha, que é a melhor coisa. A gente fica pensando nessas coisas, né? Mas, ó, calma. Vai dar tudo certo na sua vida, tá bom? Vai dar tudo certo. Realmente, né, gente? É uma coisa assim... Não tenho mais o que falar. Tenho sim. Na verdade, ela deu uma melhoradinha aí, aliás, deu uma boa melhorada. Depois que a Gisele conversou com ela, mostrou a realidade e logo em seguida ela voltou pra pista, gente. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututu! Ai, tô falando pra você, gente! Uma ótima atriz. Ai, esse momento chororou, parece que não acaba nunca mais. A Marcela tava lá no quarto, né? Lembra que ela saiu um pouquinho? Foi lá chorar, lembrar do seu amor? E aí, a Ivy foi lá também pra poder consolar E elas estavam conversando E olha só, gente, pega o lenço Ai, amiga, eu achava que eu ia sair, sabe? Mas não, Daniel Tem noção do negócio desse, gente? Acho que vai doer mais alguns dias, amigo Mas vai passar Por saber a pessoa que ele é Que não merecia ter saído Né, essas coisas Fica aí moendo mesmo Mas calma, filha, vai passar Quer um pão de queijo? Pode fazer rapidinho Né, quentinho Agora melhora um pouquinho o ânimo, né? Ai, gente, não aguento Ai, viagem da mãe aberta Mas precisamos confiar no público, amiga Ó, eu prefiro não pensar em nada ruim Sabe por quê? Porque não me apavoro Então eu fico pensando só em coisa boa aqui dentro O tempo inteiro Deve ser coisa boa que fez ele sair daqui Porque assim, ó Eventualmente, todo mundo vai sair daqui também Eu, você, todo mundo vai Disse então a Ivy Pra poder tentar acalmar o coraçãozinho da Marcela Que acha que vai ficar lá dentro Gente, da BBB20 até o BBB21, né? Ou seja, ela vai ficar um ano lá dentro Ai, gente Mas ainda continua Olha só Agora avisa a Marcela Olha lá Ai, Ivy Eu achei que nenhum de vocês sairia Sabe? Ai, gente, eu não tô entendendo mais nada 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 mesmo Ai, eu quero meu filho de volta Ai, gente Não vai dar, Marcela Ai, produção Avisa pra ela o que foi que aconteceu, gente Ela não tá entendendo ainda, né? Ai, judieira, né? Vai fazer o quê, filha? Ai E a peça tava rolando solta, gente E a Fly tava lá enchendo o caneco Ou seja, pra poder, né? Ficar E aí, de repente, ela foi lá conversar com o Prior E disse assim, gente Que na grande final que ela vai estar Ela prefere, então, que esteja com ela Na final O Prior E a Ivy Oi Olha só Prior, eu quero você ou a Ivy Comigo na final Qualquer um dos dois Eu já fico feliz, entendeu? Eu fico muito feliz Começou, então, dizendo a Fly Que logo em seguida o Prior foi e questionou Ué, olha lá Ué, Fly, já mudou? Ué, mudou o seu final? Eu gosto de ser sincera É isso, Prior Tá? Você é super sincero E eu gosto de ser sincera E jogar limpo Com todas as minhas almas Que existem dentro de mim Entendeu? Ai, gente Ela é uma sem noção mesmo, né? Onde que cabe a Mari Nesse final Nela? Tô falando pra você Que a Fly Slane é fingida Dissimulada Insuportável Ah, gente Ela tá se sentindo demais Vamos tirar ela? Vamos Vamos, gente Todo mundo se unir? Vamos Ai, vai ser legal E ainda durante a festa, gente Fly Slane apronta mais uma Sim, porque ela tem que aprontar Porque se ela não aprontar Não é Ela não tem festa, né? Teve um momento lá, gente Que ela entrou embaixo Embaixo Da mesa de comida E levou punição, gente Não pode ficar Se aboletando Por debaixo das mesas, fia E o Prior Não gostou nada não Olha lá Eu gosto dela, sabe? Mas ela tá jogando sujo demais, babu Que isso? Ela não tá bêbada o suficiente, não Que não consegue levantar do chão Ela tá fazendo isso Pra chamar a atenção das pessoas Isso sim É não confiar muito No que ela é, velho Não dá pra confiar nessa mulher, não Ela tem um talento, uma cara de pau Com certeza ela ganharia isso daqui Só que ela acha que vai ganhar o programa Por ficar rolando no chão, gente Que isso? Olha só a situação É, gente Eu também concordo mais uma vez com o Prior, né? Ah, e não foi punição Ela recebeu uma advertência Porque não pode ficar ali embaixo, entendeu? Não pode Mas ela adora ficar De repente, gente Tocou uma música super animada Do nada A Fly Slane Que disse que não tava conseguindo sair por lá de baixo Conseguiu rapidinho E olha só o que foi que o Prior disse Tava jogada no chão E agora tá lá, olha Dançando mais canita Fico abismado com o jogo desse nível Sinceramente, gente Não dá Não consigo Ah, Prior Se você não consegue imaginar nós O público Vendo isso daí Vendo tudo Tudo, tudo, tudo No geral, total Realmente, gente Fly Slane é uma outra atriz também, né? Globo Aproveita que ela tá aí Já cata ela Contrata, tá? Porque ela realmente Olha, é dissimulada Gente do céu E no outro cantinho da festa, gente Eita que a festa tá animada, né, gente? Ai, meu Deus do céu Tô gostando Adoro festas Gente, aquela coisa assim De festinha muito Todo mundo amiguinho Todo mundo coleguinha Todo mundo feliz Não, não tem graça, né? E aí, gente Olha, você sabe, né? Que rola uma tretinha ali Rola uma conversinha ali E aí também tava rolando Uma conversinha da Gisele com a Ivy E ela foi e criticou, sabe? Não tava gostando, não Da aproximação da Ivy com a Fly A Gisele não tava gostando Olha lá Ou você é sonsa Ou finge que é, Ivy Não tô entendendo Uma vez a Flyslane fingiu Que tinha desmaiado Entendeu? Daí todo mundo levou ela lá Bonitinha lá no quarto Daqui a pouco do nada Ela levantou Você não tá vendo? Que ela tá fazendo A mesma coisa agora, gente? Fingindo que tá bêbada E chamando atenção O tempo inteiro Reclamou então a Gisele Que logo em seguida A Ivy reabateu E disse o ponto de vista dela Olha lá Eu vi que você tá falando, Gisele Sabe? Mas eu não sei qual é o nível de álcool dela Cada um tem o seu Sabe? E outra Nem me interessa isso também Mas que coisa, menina Me deixa Ah, eu adoro essas trechinhas básicas Assim Uma coisinha de leve Mas que, ó Faz todo sentido, né? E pesa bastante no jogo Mas isso é mentira, Ivy Sabe? Eu não admito isso Tá bom então Então eu vou ter uma convulsão aqui E começar a enganar as pessoas Quero ver o que vai acontecer Eu andava com ela E agora você já se perguntou o motivo Por que eu me afastei? Não, né? Ela já fingiu que chora Sem sair lágrima Finge que tá desmaiada Ah, gente Eu não acredito em nada Do que essa menina faz E foi inadmissível O que ela fez com o Daniel E com vocês lá atrás Ela queimou o Daniel Você acha que isso não prejudicou ele, Ivy? Acorda pra vida Mas e aí Será que ela tá certa? Ou não? Será que ela tá viajando a minha onese? E a Fly Slang realmente Ela é inocente, né? De repente pode ser que a Fly Slang é inocente E a Ivy ela tá, gente Não sei E aí, deixa aqui a sua opinião Sobre Esse pensamento daí Da Gisele Em cima da Fly Slang, né? Não sei Deixa aí Tô falando pra você, gente Que essa festa, olha Foi do pirô Deu o que falar Teve outro momento também, gente Que o pior foi conversar com a Gisele Sim Eu acho que foi ali realmente Esclarecer alguns assuntos Talvez desmascarar de vez A fuça da Gisele Olha lá Você disse que a Rafa é rica Que o Pyong não precisava ganhar isso daqui Porque eles são ricos, entendeu? Ganham muitos milhões por aí Agora na moral Com todo respeito Eu só te digo uma coisa Ganha esse prêmio por mérito seu E não por demérito das pessoas Todo mundo tá aqui, Gisele Porque precisa Não é porque quer não Gisele se revoltou E disse que jamais na vida Ela falou isso com maldade Olha lá Eu só quis dizer Que ele não precisa desse dinheiro Nem ele, nem a Rafa E nem a Manu Quis dizer que o Pyong ia ficar bem Saindo daqui Que ele não ia passar necessidade Foi isso que eu quis dizer, Prior Ai, caiu, né, gente A máscara Nossa Ai, ela fica revoltada, né Ai, meu Deus do céu Mas foi legal Ai, tomara que o programa Mostre isso aí pra gente Né, totalmente editado Assim, eu acho que vai mostrar sim E logo depois Dessa discussãozinha básica Porque teve muito mais Claro, né, gente Eu não consigo pôr tudo aqui Mas depois dessa confusão Que a Gisele teve com o Prior Ela foi lá desabafar Revoltada, gritando Se esperneando Tá E a Thelma, gente Com a Marcela Foram lá tentar, né Apaziguar, acalmar O coração da moça E olha só Amiga, relaxa A gente sabe que você não falou por mal A gente adora o Pyong Independente dele ser rico Pobre Da Manu ser rica Da Rafa ser rica Independente de qualquer coisa O que eu quero dizer é o seguinte, Gisele Você tá dando moral pro Prior Por qual motivo? Começou então a Marcela A tentar acalmar o coração da moça E logo em seguida a Gisele tava lá nervosa Se esperneando Olha lá Eu quero ir embora, tá bom? Não aguento mais ficar aqui dentro Tá bom? Eu quero me machucar Quero me cortar Eu quero sair daqui Não aguento mais Sabe o que eu disse? Quando eu me cortei inteira E pulei do negócio Estou sentindo a mesma coisa agora, gente Sai de perto de mim Vocês duas Tá bom? Sai de perto de mim Vai lá falar com o Prior Já que vocês estão do lado dele Tá bom? Não quero vocês perto de mim Nossa, gente Que bafo Que bafo Bafofo mesmo, né? Olha O que não faz a bebida? Por que esse povo não conversa desse jeito? Aliás Não tem esse tipo de conversa Entendeu? No dia a dia Né? Totalmente sóbrio Sem nada na cabeça Por que, gente? É isso que eu não entendo Sério Eu tô falando com toda assim Franqueza e sinceridade E sem resenha Por que esse povo não lava a roupa suja Durante o dia? Sabe? Por que a Marcela? Por que a Gisele? Por quê? E logo depois desse clima super tenso, gente A Gisele foi lá pra dentro de casa, tá? E as meninas foram atrás E aí ela tava lá revoltada Ainda tava super revoltada com a Thelma Com a Marcela Entendeu? Olha lá Eu não acredito, meninas Que vocês ainda dão moral Pro que o Prior fala Pô, fala sério Sabe? É um vagabundo Vontade de laço com a cara dele Não aguento mais Não aguento mais Gritou então a Gisele para a Thelma Que tranquila Olha só Super mega tranquila Tentou acalmar mais uma vez Né? Ou seja Os ânimos ali Que tava fervendo e borbulhando Dentro da Gisele Olha lá Gigi, você não pode ficar pensando isso daqui Como se esse lugar fosse uma instituição de caridade Eu te disse que todo mundo entra aqui zerado Sabe? E o que conta pra vencer ou não Esse negócio aqui São as atitudes no jogo Não tem nada a ver A gente concordar ou não com o Prior Isso não é sobre ele Calma Sabe? A gente não pensou nada de ruim de você A gente não ficou chateada A gente não pensou sobre isso Daí não Imagina Daí eu tava pensando aqui, gente Quem é mais atriz? Gabi? Faislani? Ou Gisele, né? Quem quer aparecer mais das três? Gente, deixa aqui embaixo Que situação vergonhosa E esse foi o Informe BBB Espero de verdade que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Curta bastante Que eu fico bem feliz Compartilhe nas redes sociais Chegou a que gostou Se inscreva E faça parte do canal E da família Deu o que falar Que com certeza Você será sempre muito bem-vinda E bem-vindo, tá bom? No momento é só Ufa, né? Ou seja Quanto bafafá No momento é só Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.